PONCARECA PONCARECA A PONCARECA Tá passando Tá passando Elas querem dar PONCARECA Se concentra e senta 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 Novinha do 9 A para Fauna, 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 cê tá tudo adentro Fauna, cê tá tudo adentro Toda hora eu tô querendo Mas como careca tá passando Mas como careca tá passando Tá passando, tá passando Tá passapassapassas Tu é piranha Tu é piranha Tu é piranha E o mais dela grama Elas, elas, elas querem dar Elas, elas querem dar Pôr de sal, de soca na buçeta dela Onde que faz, que a buçeta dela É pau nas cachorra, gordinha Pau nas cachorra, magrela É pau nas cachorras gordinhas, pau nas cachorras maguinhas Fica essa rara, fica essa rara Fudez, quer fudez, quer fudez Fica essa rara, fica essa rara Fudez, quer fudez, quer fudez, quer fudez Encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa o cu Encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa o cu Olha ele, olha ele Ele vem, WM, é um parceria, o moleque é pica Fica essa rara, fica essa rara 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 Careca ta passando, ta passando, ta passando, ta passa, passa passando Tu é piranha! Tu é piranha! Tu é piranha! E o macho é la grama! Elas, elas, elas querem dar, elas, elas querem dar E a visão que soca na buceta delas, pode se foda que a buceta dela É pau nas cachorra gordinha, pau nas cachorra magrela É pau nas cachorra gordinha, pau nas cachorra magrela Na buceta Nas botas zol na buceta, buzol na buceta, buzol na buceta, buzol na buceta porque essa háia tá fudê, que é f fudê, que é fudês, que é fudê Encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa o uu ou, uu ou ou Encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa o uu TRESESESES